Irmão, a vitória só vem do Senhor A prova que você está passando, você vai vencer Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele vai te ajudar neste lugar Você vai vencer, você vai vencer Muitos vão ver a tua vitória e você vai agradecer Muitos vão ver a tua vitória e você vai agradecer Quantos diziam que você não ia vencer Mas Jeová, Ele assinou a vitória pra você Ele assinou e decretou E a tua vitória do céu chegou Você vai vencer, você vai vencer Muitos vão ver a tua vitória e você vai agradecer Você vai vencer, você vai vencer Muitos vão ver a tua vitória e você vai agradecer O inimigo, Ele da tua frente vai sair Porque Jesus assinou a vitória para ti Você orou e a vitória chegou E o inimigo, Deus derrotou E o inimigo, Deus derrotou Você vai vencer, você vai vencer Você vai vencer, você vai vencer Muitos vão ver a tua vitória e você vai agradecer Muitos vão ver a tua vitória e você vai agradecer Muitos vão ver a tua vitória e você vai agradecer Muitos vão ver a tua vitória e você vai agradecer